Tinha bastante chave, velho. Opa, ia trocar ou não? Não, nem fudendo, deixa aqui como é que se foda. Você tá leste do leste, vai trocar? Medo de um cara meter um time lá contra, né? Nada, qual que é a chance? Qual é a chance? Pô, pior que a chance é alta, viu? O time tem um pique alto no prato. Pior que a gente já fez essa média, né, velho? A gente já foi lá olhar os números. Foi. 7, né, velho? Suave. Caralho, pior que faz tempo que não vejo um 7, velho. Um jogo de verdade, LOL. Mordecais, né? Tem Mordecais e Jango, né? Acho que sim. É Mordecais e Jango. Cara, eu diria que esse daí é um jogo pra... Inaoi? Inaoi e Jango? É Inaoi e Jango, isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Não, mas, pô... Não, não é 7 de Jango nem fudendo. Será que como é que trocou? Cara, nem fudendo que isso é uma Inaoi e Jango, velho. Eu não acredito. Deve ser 7 de Jango, né? E se for 7 de Jango, melhor ainda pra você, né? Porque é uma lane de bosta pro 7 e... É uma lane de bosta pra Inaoi, já. Será que você não ganha da Inaoi se você grudunhar nela agora? Eu acho que você ganha, velho. Vai nela aí. Pô, ela tá no mato. Com medo do mato aí, porra. Com medo do mato. Vai, vai, vai. Vai se tem um Renga ali. Nem tem Renga, mas vai se tem um Renga ali. E você matou a fobia, né? É matou a fobia. Literalmente matou a fobia. O cara tem medo de mato, velho. Toda vida me dando A e W. Ah, mas aí é gênio, né? É por isso que eu falo pra você pegar perto do mato, tá ligado? Agora você tá batendo nela. Só que aí os Minions tão devolvendo todo o dano que você dá nela. Aham, sim. Calma aí, cara. Cara, sai do range dos Minions felizes. Não sei, pelo amor de Deus. Vai, Nela. Só leva 2. Porra. É mais fácil só baixar na Steam verde? Você mata ela aí, mano, com o blind e ele pressiona o ataque. Ok. Quando for assim, sai desse círculo que apareceu aí, porque aí a alma some e ela para de bater em você. Bota fé? Nossa. Puxa força, Waving. Cara, o maluco que toma o roaming da Lua aí não tem nem o que se dizer, né, velho? Consegue deixar pra fora? Sai, ursão! Tá boa. Caralho, mano. O teu time está tomando um pauzaço pra esse set, hein? Tá, né, velho? Cara, só tenta colocar a cogumela aí nos mato. E se você tiver uma oportunidade boa de brigar com ela aí, você briga. Mas se não, você só farma e tenta aparecer no midi ou alguma rotação que vai acontecer. Porque agora, tipo assim, vocês estão atrás, mas vocês estão atrás pra um set de jungle, tá ligado? Não é tão pouco coisa assim, não. Pô, ele foi base, mano, vai pra puxar essa porra aqui, ó. Sim. Pinga aqui. Eita, porra. Você tá recorrendo. Você tem dinheiro pro Nashor ou é 1150? 1150. 1150. Deixa eu... Pega mais uma hoje. E eu vou esperar... Caralho, eu tenho um plano muito... Ela vai achar que eu fui base, ela puxa tudo e eu mato ela debaixo da torre. Daria certo se os minas fossem até a torre, né? Cara, você vai tomar o quê? Eu tô achando que você vai tomar uma cabeçada do Arauto e isso aí, tá ligado? Nada, nada. Confia. Pô, agora você podia ter continuado, né? Que ela errou o E. Não vai base aí, fechar o Nashor, vai. Cara, agora... Aí lá, o E parece que ela tá na frente, mas você tá muito na frente dela, tá ligado? É, eu tô com 200 de gols na frente, mas tem um set aqui e um Arauto, né? O Bondi e a Aruda. Só deixa esse Arauto aí acontecer, mano. Não tem como você impedir. Isso aí é, mano, força maior que você. Só sai correndo. Se o teu time chegar a tempo, você compra isso aí. Tenta brincar com a cabeça deles, vai lá na frente, correndo. Mas não se compromete o suficiente, tá ligado? Tenta baitar os caras. Não, mas aí você não foi neles, né? Tipo assim, o jeito que o jogo tá, você só precisa dar blind no set quando ele andar pra frente, tá ligado? Ou na série. Mas eu vou te falar, você tem que tomar cuidado com o teu posicionamento, porque eles têm muito AOE, tá ligado? Inclusive, tem uma N esperando vocês aí no mato. Caralho, fala dela. Ignite sai lá o E já. Você mata ela, não? Mato. Boa. Cara, vocês continuam aí, não? Tipo, ninguém para vocês aí. Nossa, mas aí é muita falta de vontade do teu time de dar a cara pra essa Jhinx bater, né? Porra. Deixa eu pegar o Eevee do bot, foda-se. Foda-se o Sailor E. O Yasu vai dar B agora. E é muito melhor também que o Yasu vá contra o Sailor E, porque esse Yasu aí ele faz tipo e que o Sailor E faz sim, eu acho. Pega seu Eevee que tá aí e a próxima. Que parece que eles estão indo full no mid. Aí o Yasu quer participar dessa briga. Cara, o pior é que se o Yasu só tá lá do outro lado, ele só é muita chamação de atenção, né, véi? Só vai com esse Yasu aí, né, briga? Vai com o Yasu, vai com o Yasu, vai com o Yasu. Só, mano, fica do ladinho desse Yasu aí, véi. Se você manter esse cara vivo aí, você é JC Nazareno. Boa, lenda viva esse Yasu aí. Caralho, mano, Yasu é um boneco muito forte na mão de qualquer desgraçado que tá na frente, né, véi? Cara, é que geralmente só... Vai bot, vai bot. Ou quando tem uma maluta do lado do Baron ou quando rouba o Baron assim. Sim. Tem que ser ou todo mundo morto ou uma briga totalmente escaralhada. É melhor que você vá na mesma lane que esse Yasu agora, porque eles vão tipo colapsar nesse Yasu. Aí você consegue fazer o... Vocês conseguem fazer o 2x5, eu acho. Com a situação que tá acontecendo. Só vai, só vai, só vai. Mano, nem se incomoda de se esconder. Cara, é... Você vai concordar comigo que esse Yasu mereceu aí, que ele não foi mérito dele. Mereceu, mereceu. Foi a... Você bota fé que só de você tomar esses skills já é muito bom pra esse Yasu, véi? É, eu sei que... Que aí não é um... É um skill a menos pra ele tomar. Ó o Yasu surfando no vinho. Eu só vejo ele fazendo tim, 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 tim do mapa. Ó. Caralho, fala dele. Nem fodendo. Aí tu zizicou, tá? Caralho, tu zizicou pra caralho agora. Não, eu não ziquei não. Era um cara de tormeio aí com ele. Cadê? Olha a build dele aí. Aí, ó. O cara tá com a Brebovest ali e a Tab. Literalmente imortal, né? Vamos concordar. Correto. Baixa a torre, torre, torre. Se a Digs não vai bater, você tem que bater, né? É isso. Aí ele começou a se emocionar, velho. É isso que não pode. O pior é que os dois literalmente só ficaram lá trocando soco, mano, né? Os dois só ficaram se batendo. Você não desce reto ali no mid e leva uma torre, não? Será que alguém te para? É, essa é a minha ideia, velho. Agora vão... Fique invisível, hein? Caralho, os caras estão tentando dar B até agora. Agora você vaza. Tá bom pra caralho, mano. Tá esperando o time chegar aí. Agora vocês levam o resto do mapa. Caralho, que bizarro, mano. Os caras deixaram o Nexus aberto ali. Ele não tem ult. Boa, mano. Boa pra caralho. Cara, eu não acredito que esse jogo vai acabar assim, velho. Acompanhado com, tipo, a luta que tava sendo os outros. Tá correto. Só leva a torre, foda-se. Ganha esse jogo aí, mano. Caralho, hein, mano. Que jogo fácil do cacete, né? Caralho, velho. Que foi de muito... 8 a 80, velho. Ó. Estamos, estamos gold, rapaziada. Então. Então.